Moraes mantém Daniel Silveira proibido de dar entrevista à Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rechaçou o pedido apresentado pela defesa do parlamentar e manteve Daniel Silveira proibido de falar ao programa Direta ao Ponto. O advogado de Silveira, Paulo César Rodrigues de Faria, alegava que a proibição violava ou inegava o direito à liberdade de expressão, ainda em vigor como norma constitucional e figurava censura prévia. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Um verdadeiro absurdo.